Achei uma tarisca E a danada está cheia de proteína Nesse vídeo eu quero estar mostrando 5 fontes de proteína animal Que pode manter uma pessoa viva Caso ela se encontre perdido Em qualquer selva do mundo Mas antes eu quero pedir para você Que ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário Clique no sininho e ao clicar no sininho Clique no todos para ser o primeiro a receber Todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo Pessoal, e a quinta fonte De proteína animal Se trata Cupinha Proteína Se você quer escapar Você tem que dar prioridade A nutriente, a proteína, não o sabor Os tamanduais são fortes E é disso aqui Muita mesmo Tchau 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 O cupim Ele tem mais proteína por grama três vezes mais do que a carne do frango e do boi gostoso e a quarta é o grilo ó, quem está precisando sobreviver não pode despertar uma oportunidade como essa isso é comestível não pode desperdiçar tem que comer eu vi um dos sobreviventes que passou mais de 30 dias perdido falando que ele só escapou porque ele comeu bastante grilo são essas pequenas poções que vai te mantendo vivo é, eu acho que já está pronto opa, está até queimando já quem quiser escapar não pode ser exigente a terceira fonte pessoal que você pode encontrar é isso mesmo pessoal se trata da lava essas lavras aqui elas são riquíssimas riquíssimas em proteína aí ó em caso de sobrevivência o sabor é neutro tem até um gosto meio oleoso no final mas quando você está quando você está em uma situação de sobrevivência que pode esse maribondo ou vespa eu conheço aqui como maribondo chapéu porque geralmente a sua casa se assemelha muito a um chapéu é um maribondo muito manso você chega muito próximo dele mas não é aconselhável que você tire com as mãos você pega uma vara bata derruba a casa e depois você procura e está cheio de lava é bater deixar cair e correr é importante não ser picado eu não fui não agora chega lá calma lá e tira lá chega lá e pega a casa do maribondo aqui olha o tamanho das lavras isso aqui tem mais proteína do que carne de boia olha olha o tamanho mas rapaz é muita coisa cozidinha não é ruim não é ruim não é ruim ó lava e dá boa então isso aqui você pode comer crua como você pode comer também cozido frito ou pode usar como isca então aqui pertinho então eu já tenho proteína olha o tanto bem aqui a uns 10 metros aqui do do abrigo eu acho que já está bom acho que está bom agora pisadinha a paia queima mas por dentro cozinha já cozinhadinha aqui ficou só a papa humm às vezes eu falo que é gostoso para vocês você não tem noção mas é gostoso esse gonguinho é gostoso rapaz mas ficou gostoso é um banquete e a segunda fonte de proteína animal pessoal está logo ali meus amigos eu sei que muitos de vocês que assistem o nosso canal já tem terras e outros não tem terras mas gostaria muito de ter uma terra e por que não você que já tem terra que deseja muito comprar tratores caminhões comprar casa por que não então é exatamente a boa notícia que eu quero dar para vocês o nosso canal acabou de fazer uma parceria com um dos consórcios mais respeitado do país lá você pode realizar os seus sonhos comprar sua casa nova comprar seu caminhão comprar seu trator comprar terra e você pode fazer a carta de crédito e receber o crédito em espécie inclusive agora recentemente um companheiro fez o consórcio no dia no outro dia ele recebeu ele pegou a bolada de 800 mil reais eita cabra só tudo então o próximo pode ser você então nós estamos deixando aí o contato você vai falar exatamente com o charles o charles é um velho parceiro nosso inclusive já fez até alguns desafios comigo então só cheio de confiança então essa é a oportunidade meus amigos de você realizar o seu sonho então entre em contato conosco aí você não pode esquecer chegou lá e diga olha eu estou entrando aqui pelo canal do rei de selvagem estou entrando pelo canal do charles araújo que sou eu que é para a turma lá ficar animado e saber que você está entrando em contato com ele a partir através do nosso canal então é isso aí meus amigos pessoal e a quinta fonte de proteína animal se trata da aranha carabigeira é isso mesmo pessoal apesar de se tratar de um animal feio apesar dela ter presas gigantes você deve se livrar delas mas ela pode salvar a vida de uma pessoa caso se encontre perdido é só assar pessoal e comer é pura proteína você não você não gasta muita energia uma pessoa que quer manter-se viva não pode desperdiçar esta oportunidade é isso aí Eu não lhe aconselho comer nada Que você não conheça Recentemente eu coloquei um vídeo Mostrando as duas vezes Que eu quase me envenenava Uma vez foi com um fruto Eu coloquei o fruto na boca Eu não me envenenei Porque eu não comi de uma vez Só experimentei, mas mesmo assim foi o suficiente Para travar minha boca, fiquei quase sem respirar Respirou só por uma parte da garganta E a outra vez É que eu por pouco não comi uma rã Extremamente venenosa Dizem os especialistas que ela mata até mil pessoas O seu veneno é capaz de matar até mil pessoas Por isso eu lhe aconselho Fruto chamativo ou alguma coisa que você não conheça Não coma Mas essa carangueira aqui Ela é comestível Ela pode lhe fornecer proteína E pode lhe livrar da morte Eu acho que já está bom Está bem tostadinha Bonita não é não Mas é comestível Além de ter bastante proteína Além de ter bastante proteína É igual um caranguejo Se você quiser escapar com sua vida Você não tem que ser exigente Na hora do alimento Proteína Proteína Muita carne dentro Dá uns 100 gramas de carne aqui Isso tirou a pessoa de uma morte certa Agora a água está ali Tem alguns pozinhos Mas vai Quem está perdido Tem que aproveitar as oportunidades E ir chovendo Use qualquer recurso Um plástico Alguma coisa Para não desperdiçar água Porque é muito importante Pessoal Então a primeira fonte De proteína animal Que você pode encontrar Caso você esteja perdido O quebra Está desarmado E a outra armadilha Também Agora sim Um simples rato Como esse Muda o jogo Não é só o alimento Mas também A questão psicológica Está quente Cheiroso Esses ratos Eles são limpos Você pode comer Tranquilo E é muito gostoso Também Qualquer pessoa Desavisada Acharia que está Comendo frango Aqui já tem Praticamente Umas 1500 calorias Quase meio quilo de carne Quero fazer umas caçadas Tomar banho de rios Acampar na mata Novos desafios Eu e Deus Eu e Deus e a natureza E reino selvagem O nosso propósito É compartilhar conhecimento De sobrevivência selvagem Para ser usado com responsabilidade Como defesa pessoal Caso vier por ventura Um dia se encontrar Perdido na selva Já que a quantidade De pessoas Que se encontram Perdido A cada dia Só tem aumentado Tchau 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 Tchau